Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite a sua oportunidade. Em Brasília, o governo anunciou a criação de uma rede nacional de fiscalização para verificar se o desconto no diesel chegará mesmo ao consumidor. A partir de amanhã, será usado como base para a fiscalização o valor de venda do diesel nos postos em 21 de maio, que era de R$ 3,59. A situação ainda permanece tensa nos postos, com longas filas e conflitos entre consumidores. A Polícia Rodoviária Federal informou ao meio-dia que não havia mais bloqueios em rodovias federais. Porém, ainda há caminhoneiros insatisfeitos com o acordo assinado com o governo. Representante dos motoristas autônomos do Centro-Oeste, Wallace Landim, o Chorão, divulgou o vídeo na internet com um apelo à categoria. Estou aqui reforçando e pedindo para os companheiros, aqueles que puderem desengraçar os seus camarinhos, muitos já estão subindo, para se concentrar em Brasília, lá no Mané da Rixa, para que na segunda-feira nós possamos pegar um representante de cada estado, junto com nossos advogados e um representante legislativo, poder chegar até a Casa Civil, para que juntos nós possamos falar com o presidente Michel Temer. A oposição segue acompanhando a crise dos combustíveis no país. No Senado Federal, a luta é para que Pedro Parente seja afastado do comando da Petrobras e a estatal abandone a política de preços com variação no mercado internacional. O objetivo é reduzir o lucro da empresa, atualmente na faixa entre 125% e 150%. Já na Câmara, os deputados têm outras lutas no início da próxima semana, como a medida provisória que pode liberar a privatização da Eletrobras e que, apesar de ter saído da pauta por iniciativa do presidente da Casa, Rodrigo Maia, ainda é tema de reuniões no Palácio do Planalto. O PL da Regulamentação dos Agrotóxicos, proposta da bancada ruralista, conhecida como o pacote do veneno, também pode ser votado na próxima terça-feira, em comissão especial. A preocupação dos parlamentares é que o governo aproveite a distração criada pela greve dos caminhoneiros para aprovar temas de interesse do capital internacional. Muitos venenos que já não são vendidos mais em países europeus, mesmo nos Estados Unidos e outros países, Então, essas empresas que são fabricantes desses agrotóxicos, vêm descarregar isso no Brasil. Então, ou nós tenhamos um governo que comece a pensar na soberania do Brasil, ou nós vamos, daqui a pouco, ver que nesse Brasil não adianta nem mais eleger a presidente da República, porque quem manda aqui já não é mais o governo brasileiro. Vozes com diferentes sotaques, mas com muita luta em comum. As mulheres latino-americanas estão unidas. Esse foi o clima do evento Resistências Feministas na América Latina, que aconteceu no Rio de Janeiro. Os exemplos de militância vêm de vários países. No Uruguai, teve início a campanha Tua Boca é Fundamental contra os Fundamentalismos, que denuncia os radicalismos que ameaçam a democracia e, em especial, as mulheres. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho